E aí, tudo bom? Vou mostrar pra vocês a configuração do repetidor Wi-Fi muito top. Esse aqui é um produto que a gente vende um monte, inclusive eu uso na minha casa. Primeiro passo, vocês vão pegar o IP address. É um numerinho que tá escrito bem pequeno ali, IP address. Cada repetidor vai ter um número diferente. O meu aqui começa com 92.168. Anota isso. Depois você põe o bichinho na tomada. Colocou na tomada, ele vai acender uma luzinha. Ele tem um botãozinho aqui do lado. Você segura o botão por 5 segundos até resetar. Depois disso, você vai lá no seu celular. Tu vai lá no Wi-Fi. Deixa eu abrir aqui meu Wi-Fi. Lista de Wi-Fis. Ele tá puxando, tá? Leva um pouquinho mesmo. Apareceu. É o Xtender, certo? Quando aparecer aqui, vocês vão apertar em cima dele pra conectar. O meu já está conectado. Saiu dele. Vai vir aqui no seu Google e vai digitar o número. Tá vendo que eu já digitei ali? 192.168.11.1. O de vocês vai ser um pouquinho diferente. O final aqui vai ser diferente. Mas tem que digitar o que tá no repetidor de vocês, tá bom? Vou apertar aqui em login. Eu quero usar como repetidor. Aqui ele já tá puxando os Wi-Fis presentes. Às vezes leva um tempinho. Já puxou aqui. Aquat é o nosso, né? Loja Aquat. A senha. Você vai colocar a senha do seu Wi-Fi exatamente. Tudo certinho. Não pode ter nada diferente. O nosso aqui é loja, legal. Tudo junto e em minúsculo, certo? A next. Finish. Leva uns segundinhos. Depois disso ele vai aumentar a área de cobertura do Wi-Fi na sua casa, né? Então, a casa, às vezes a sobrada da internet não chega bem em cima. Às vezes a internet não chega bem na parte de trás. Às vezes é duas casas no mesmo terreno. Então ele vai facilitar um monte. A gente vende um monte. Tem um precinho bom. Produto de qualidade. Garantia tudo bem certinho. Você vai ter um problema. Se você vai ter.